Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Sérgio Cardoso. No vídeo de hoje eu vou resolver essa questão 170 do Enem 2022, caderno rosa. Vou dar uma lida no problema, depois eu vou interpretando ele passo a passo, tá bom? Fala assim, ó. Uma loja comercializa cinco modelos de caixas d'águas, um, dois, três, quatro e cinco. Todos em formato de cilindro reto de base circular. Os modelos dois, três, quatro e cinco têm as especificações de suas dimensões dadas em relação às dimensões do modelo um, cuja profundidade é P e a área da base é AB, como segue. Modelo dois, tem o dobro da profundidade e a metade da área da base no modelo um. Modelo três, tem o dobro da profundidade e a metade do raio da base no modelo um. Modelo quatro, tem a metade da profundidade e o dobro da área da base do modelo um. Modelo cinco, a metade da profundidade e o dobro do raio da base do modelo um. Uma pessoa pretende comprar nessa loja o modelo de caixa d'água que ofereça a maior capacidade volumétrica. O modelo escolhido deve ser o, aí deu aqui um, dois, três, quatro ou cinco. Modelo cinco, resumindo aqui pessoal, então ele tem essa caixa d'água um aqui, aí ele vai comprar uma caixa d'água que tem o maior volume. O que eu vou fazer? Esse modelo um é a nossa referência, é a referência. Eu vou adotar valores para esse modelo um e depois eu calculo o volume do, aqui do modelo dois, três, quatro e cinco e vou comparar para ver quem é maior. Tá bom? Então vamos lá, modelo um primeiro. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse modelo um aqui, ó. Faz o seguinte, faz de conta que está bem retinho aqui, ó. Eu vou pegar esse modelo um e vou calcular aqui desse modelo um, eu vou adotar valores, ó. Vou adotar valores aqui para a altura, por exemplo, a altura aqui eu posso chamar de 20, mas eu posso fazer isso, professor? Pode. E o raio aqui, ó, que é a distância daqui até aqui, eu vou colocar como dois metros. Porque eu vou comparar depois, então eu vou adotar esses valores. E vou calcular separadamente e comparar aqui com o modelo um. Beleza, então o que eu vou calcular? O modelo um aqui, ó, 20 metros, altura, 2 metros. Ele falou aqui, ó, profundidade é P e área da base é AB. Então a profundidade aqui é altura, área da base é AB. Então eu vou calcular a área da base dele aqui. A área da base é dada por πr², que eu vou precisar desse valor ali depois. Porque a área do círculo aqui, ó, então vai ser π, o raio aqui é 2, então fica 2 elevado a 2. Então a área da base 1, vou colocar assim, ó, vai ser igual a 2², 4, 4 vezes π, 100 metros quadrados. No caso, a unidade aqui não importa, pessoal, depois a gente vai comparar os valores. Vou colocar metros quadrados. Isso aqui é a área da base 1. Vou calcular também o volume 1. O volume 1 é dado por área da base vezes altura. H aqui é altura. Então o volume 1, a área da base é 4π, a altura é 20. Então o volume 1 vai ser igual a 20 vezes 4, vai dar 80π metro cúbico. Pessoal, então tem aqui o volume 1 e a área da base 1. Agora o que eu vou fazer? Eu vou calcular aqui para o modelo 2. Aí o modelo 2, coloquei aqui, ó, ele fala assim, ó, que o modelo 2 tem o dobro da profundidade e a metade da área da base do modelo 1. Olha só, a profundidade do modelo 1 é 20. Aqui para o modelo 2, se é o dobro, vai ser 40. 40 metros. São dados hipotéticos, tá, pessoal? E o que ele fala da área, ó, e a metade da área da base do modelo 1. Então a área da base aqui, ó, a área da base 2 vai ser igual a metade da área da base 1. A área da base 1, então aqui a metade vai ser 2π. Tudo isso em metros, metros quadrados. Aí o volume 2, pessoal, você pode escrever assim, a área da base vezes altura. Essa é a fórmula do volume. Aí eu vou ter o volume 2 aqui, ó, a área da base é 2π. A altura 40. Ó, volume 2 vai ser igual, 40 vezes 2 dá 80π metros cúbicos. Ó, deu igual o volume 1. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o modelo 3. Aí fala aqui, ó, o modelo 3 tem o dobro da profundidade e a metade do raio. Ó, veja bem. Então agora a profundidade é a altura, vai ser o dobro, 40 metros, porque a minha referência é esse primeiro aqui, ó. Ó, e ele falou a metade do raio. Se o raio aqui é 2, aqui vai ser 1. Aí eu vou calcular o volume 3, que é a área da base vezes altura. Volume 3, a área da base. Ele não deu, mas eu posso escrever assim, ó. No lugar desse AB, colocar isso aqui, ó, πr², tá, pessoal? Que é a fórmula da área da base. Repetir esse H aqui, é outra maneira de escrever a fórmula do volume. Aí o volume 3 vai ser π, o raio vale 1², a altura vale 40. Então o volume 3 aqui, ó, vai ser igual a 40 vezes, ó, 1² é 1, vezes 40 vai dar 40π metros cúbicos. Não se preocupe com esse π, ele não vai alterar o resultado, porque a gente só vai comparar. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o volume 4. Aí eu pego aqui, pessoal, o volume 4, ó. Vem aqui em cima, o que ele fala do volume 4? 4, é, do modelo 4, perdão. A metade da profundidade e o dobro da área da base. Então a metade da profundidade, a altura, então, vai ser 20. E a área da base vai ser o dobro. A área da base 1 a gente calculou, deu 4, o dobro de 4π vai ser 8π. 8π. Deixa eu só ver a altura, o que ele fala mesmo, ó, o modelo 4? A metade da profundidade. Então não é 20 não, pessoal, a metade da profundidade vai ser 10. Então eu vou colocar aqui 10 metros, ó. É isso daqui. Aí o volume 4 aqui vai ser a área da base vezes a altura. Volume 4, área da base 8π. A altura é a metade da profundidade, que lá era 20, então aqui vai ser 10. Aí o volume 4 aqui vai dar 80π metros cúbicos. Aguenta aí, pessoal, estou quase acabando de fazer o volume 5. Já aproveita e se inscreve aqui no canal, tá bom? Vamos lá, volume 5 agora, ó. O modelo 5. O que ele fala no modelo 5? Ele fala assim, ó. A metade da profundidade e o dobro do raio do modelo 1. Então a metade da profundidade vai ser 10. E o raio, ele fala que vai ser o quê? Vou voltar lá. Ele fala que vai ser o dobro do raio do modelo 1. Se o raio é 2 aqui, ó. Então aqui o dobro de 2 vai ser 4 metros. Aí é só aplicar na fórmula. Volume 5, que é área da base vezes a altura. Volume 5, área da base, não tenho, mas eu posso escrever a formulinha. πr², que essa é a fórmula da área da base. Não esquece de colocar o h aqui. Volume 5 é igual a π. O raio é 4, então fica 4². E a altura aqui é 10. Logo, o volume 5 vai ser igual a π vezes 4² dá 16, vezes 10 aqui. Logo, o volume 5 aqui vai ser igual. 16 vezes 10, vezes 10, 160πm³. Aí, pessoal, já pode ver que isso aqui já vai ser o maior volume, ó. Metro³. Volta aqui, ó. Aqui é 160, aqui é 80, ó. E aqui o volume 2 também, ó. 80. O volume 1, 80. E o volume 3 aqui também, ó. Volta aqui. Cadê o volume 3? Está aqui, ó. Então, o maior de todos aqui é o volume 5. Então, o que tem maior capacidade está aqui na alternativa E. Beleza? É isso daí, pessoal. Se gostou aqui do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha. Um abraço. Tchau. Tchau.